A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Novelo contra uma organização criminosa envolvida em diversos tipos de crimes, entre eles roubos, furtos e estelionato. 61 ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e busca e apreensão de veículos, foram expedidos pela Sétima Vara Criminal de Cuiabá e cumpridas na capital matogrossense, além das cidades de Várzea Grande, Brasília e Goiânia. Diversos veículos estavam sendo locados por uma determinada pessoa, por uma determinada empresa e que vários desses veículos que foram locados lá no estado de Goiás estavam sendo utilizados aqui no Mato Grosso para a prática de crimes. Estelionato foram praticados com esses veículos, tráfico de drogas, roubos, furtos. Entre as especialidades do grupo estava o famoso golpe da OLX. Segundo as investigações, o líder do grupo é sócio de uma empresa da cidade de Rio Verde, no sul de Goiás.